Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje, quinta-feira, 27 de agosto, finalzinho do mês chegando, hein? Vamos para mais um áudio de língua portuguesa? Vamos lá? Então, pegue o livro de vocês na página 36 para fazermos mais um estudo usando os pronomes, tá? Que hoje nós vamos falar de um assunto que anda-se junto com os pronomes pessoais do caso reto, que é verbo, tá bom? Então, peguem o livro de vocês. Olha só, lá na página 36 vocês vão encontrar um título de uma notícia, tá? Que é esta aqui. Fotógrafa promove campanha de incentivo à adoção de animais, tá? Então, observem esse título, tá? E me respondam. Qual é a palavra que identifica a ação realizada pela fotógrafa? Qual é a palavra? É promove, incentivo ou adoção? Acertou quem falou... Então, acertou quem falou promove, tá bom? Bem, agora nós vamos para outra perguntinha. Observe, tá bom? Então, prestem atenção. Essa forma verbal, ela está no presente, no futuro ou no passado? Promove, observem. Ela está no presente, tá pessoal? Presente, tá? Por quê? Porque quando ela fala assim, a fotógrafa promove, então dá a ideia de que a ação está sendo realizada naquele momento, tá? Então, é presente, tá bom? Então, só para falar para vocês que os verbos, eles são palavras variáveis, tá? Pois mudam as terminações de acordo com a pessoa, com as pessoas, né? Que praticam ou que pratica a ação, tá bom? Então, de acordo com a pessoa que está praticando a ação, o verbo vai variar. Por exemplo, quando ele fala aqui, ó, fotógrafo, eu posso substituir, por exemplo, por ela. Então, fica, ela promove campanha de incentivo. Se for um fotógrafo, ele promove campanha de incentivo. Então, vocês estão observando que há essa concordância, certo? Outro, nós promovemos, né? Nós promovemos campanha de incentivo, né? Porque não pode ser nós promove. Então, tem que ser nós promovemos. Olha a variação, o verbo sofrendo a variação. Nós promovemos campanha de incentivo. Então, o verbo é uma palavra variável que sofre, né, variação de acordo com a pessoa do discurso. Se for primeira pessoa, né? Se for segunda pessoa, se for terceira pessoa que nós estudamos. Lembra dos pronomes? Eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas? Certo. Então, vamos lá, continuando. Olha só, vamos conjugar o verbo brincar no presente, vamos lá, do presente do indicativo. Observe o final do verbo, tá? Tem uma parte do verbo, como ele é um verbo regular, que não sofre muitas mudanças, né? Nós chamamos de verbos regulares. O radical, que é essa partezinha do verbo que não muda, tá? Só vai mudar o final, de acordo com as pessoas, né, do discurso, tá? Então, observe aí, ó. Primeira pessoa, eu brinco. Segunda pessoa, tu brincas. Terceira pessoa, ele brinca. Nós, o que? Brincamos. Vós brincais. Eles brincam. Então, observem o final, né? As terminações chamadas. Que é essa partezinha do final do verbo, né, que vai sempre mudar de acordo com a pessoa que está praticando a ação, né? Então, se for primeira pessoa do singular, eu, vai ter esse final. Se for a segunda, vai ter esse final. E assim, sucessivamente. Então, vocês têm que prestar atenção sempre no final, nas terminações, tá bom? Quando vocês forem conjugar os verbos, tá certo? Então, olha só, vocês vão levar pra casa alguns verbos pra vocês conjugar que tem no livro de vocês. Eu quero que vocês prestem atenção nas terminações, né? No final dos verbos, tá bom? Combinado? Então, a gente vai colocar lá na plataforma pra vocês praticarem um pouquinho, tá? Pra que na próxima aula a gente possa estar comentando mais um pouco esse assunto, tá? Então, ó, beijos e vamos estudar, hein?